Partida para o penúltimo páreo do programa, Ruzi Roque largou muito mal. O Yap Glory, Time Away, já vão brigando a primeira colocação com o Denunciado, Denunciado por dentro, Time Away pelo lado de fora. O Yap Glory vai em terceiro aqui, aberto, ganha terreno, Thunderstone. Thunderstone avança, faz certeza, também melhora. Simone de Lorena foi colocada pelo meio de raio, depois de Risa, Thunder, aberto, Pintacuda. Já vão cruzando assim a seta dos últimos 600 metros e a briga é acesa pelas primeiras colocações. Denunciado por dentro, Time Away corre pelo lado de fora. Enquanto aqui, aberta, faz certeza, Thunderstone pega a carreira, de Risa, Thunder melhora, Pintacuda vem na grada de fora. Cruzaram os 400 metros e a briga é acesa lá por dentro, vai para a dianteira, Time Away, tirou vantagem. De Risa, Thunder embalou, embalou aqui pelo lado de fora e ele já vai buscar o primeiro lugar, vai atacando ao ponteiro. Time Away, Tom Away, de Risa, Thunder, de Risa, Thunder carrega duro pelo lado de fora e domina. Vai para a ponta de Risa, Thunder, cruza a faixa final. Depois, Simone de Lorena. Foi esse o resultado do páreo de número 7. Foi esse o resultado do encaixe. Foi esse o resultado do estado.